Amigos, familiares e fãs do cantor Jair Rodrigues estão neste momento no cemitério Getsemane, no Morubi, na zona sul de São Paulo. O corpo dele foi velado durante toda a madrugada, saiu logo cedo para o local do sepultamento. O repórter Adriana Cimino e o repórter cinematográfico Euclides José acompanharam o cortejo pelas ruas da cidade. Eles estão agora lá no Getsemane e trazem as informações de momento agora. Boa tarde, Adriana. Qual é agora? Eu estou vendo aí, né? A gente vê nas imagens vários familiares. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. O enterro estava previsto inicialmente para as 11 horas da manhã de hoje, mas ainda tem muita gente querendo prestar uma última homenagem ao cantor Jair Rodrigues. Nesse momento, o corpo dele está saindo da capela, onde foi realizada uma cerimônia religiosa, e a família, os amigos, todas as pessoas que vieram acompanhar essa despedida estão aguardando para seguir até o local do sepultamento. Estiveram aqui a atriz Marisa Hort, também o cantor Sérgio Reis, o senador Eduardo Suplicy também conversou com a gente, e o garoto propaganda Sebastião, que era vizinho do cantor Jair Rodrigues. Além de fãs e amigos que estão ainda aqui no cemitério Getsemane para prestar essa última homenagem ao cantor Jair Rodrigues, outras centenas de pessoas passaram de ontem às 8 horas da noite até o início da manhã, nessa sexta-feira, pelo velório que aconteceu. Dezenas de coroas de flores enchendo o salão principal da Assembleia Legislativa de São Paulo simbolizavam o quanto o artista era querido. A cantora Alcione considera a Jair Rodrigues um dos padrinhos da carreira dela, um amigo-irmão que nunca será esquecido. Ele era alegre, era uma pessoa que tinha um astral alto, tinha um speed muito grande, muita força. Ele deixou isso para nós. Tem que se viver a vida com alegria. Num dos momentos de maior emoção, o padre Antônio Maria rezou pelo cantor. Claudine, companheira de toda uma vida, não conteve as lágrimas momentos antes de o caixão ser fechado. Jairzinho, o filho, ajudou a levar a urna até o carro aberto do corpo de bombeiros. O cortejo seguiu por cerca de uma hora até o local de sepultamento. Às 9 horas e 20 minutos da manhã, o corpo de Jair Rodrigues chegou no cemitério Getsemane, no Morumbi. Logo depois, familiares e amigos, como o cantor Roberto Leal, reuniram-se numa celebração fechada, enquanto admiradores de Jair Rodrigues tentavam dar o último adeus. Eu acho que ele vai deixar muita saudade, não só para o mais antigo, mas para a juventude. Nunca vou esquecer ele. Bom, depois dessa cerimônia mais reservada, apenas para familiares e amigos próximos, aconteceu um pequeno tumulto com alguns fãs que estavam impacientes para tentar dar o último adeus. Mas a família foi muito compreensiva e instantes depois abriu a sala para que esses fãs pudessem se despedir do cantor Jair Rodrigues. A morte dele foi inesperada, ele estava muito bem de saúde, inclusive cumprindo a agenda de shows. Ele faleceu aos 75 anos de um infarte do miocárdio e o enterro deve acontecer nos próximos minutos aqui no cemitério Getsemane do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Obrigado, Adriana, pelas informações. Gabriela.